Caraca irmão, falar pra tu, jogo no time adversário e tal, sou até meio bolado quer ser maluco aí, mas vamos falar hein, maneirão esse boneco aí, maneirão, tô bolado, boladaço. Autobots, roll out! Eu tenho uma centena de nomes em inglês que é utilizado pra denominar essas peças que não são oficiais da Hasbro, mas eu vou ficar reduzido aí a não Hasbro ou peça paralela. Eu trouxe pra vocês hoje o LTS-03C, né, da Legendary Toys. E por que que eu escolhi esse personagem e não o MPM-3, que é oficial da Hasbro? Claro, que seria o ideal. Duas razões, a primeira delas o valor, né, o valor de uma peça como essa não Hasbro, ela chega às vezes a custar perto da metade do valor de um Hasbro, que não é de fato muito barato não. E se você tem essa alternativa e a peça paralela, pelo menos na minha opinião, ela atende aquilo que eu gosto como colecionador, pra mim tá de muito bom tamanho, tá. E essa peça, além de atender ao que eu queria de um personagem desse porte aí, um masterpiece, ele ainda me trouxe alguns detalhes a mais que eu achei mais legal. Claro, por ser fabricado posteriormente, né, não ter tido o trabalho de fabricar desde a matriz, fica mais fácil pra um fabricante paralelo olhar pra versão oficial e resolver ajustar alguma coisa que eles encontraram que acham que não vai agradar. Também, se você quer vender algo paralelo e competir ali com o mercado oficial, você também tem que trazer algo mais, além de uma redução de preço. Pra mim, se ele fosse exatamente como a versão oficial Hasbro, MPM-3, mesmo assim eu ainda optaria por ele pela questão do valor, tá. Porque eu acho que, se tratando de uma peça não oficial, que muitas das vezes, né, não sei, pelo certo é considerada uma peça pirata mesmo. E a tendência é que a peça seja de péssima qualidade, material utilizado seja muito ruim, acabamento sequer existe, né, é o que se tem de imagem de peças não oficiais. Mas, o pessoal aí da China, essas empresas que põem esses nomes fictícios nas peças, cada vez mais vem surpreendendo. Você já deve conhecer, de revisões passadas minhas, os personagens da Unique Toys, o Optimus Prime Challenge. É uma peça fantástica e sequer ele tá copiando nenhuma peça matriz, é uma peça oficial dentro desse universo paralelo. Você também tem o Lockdown, da Unique Toys e a versão da Visual Toys, não conheço essas versões pela Hasbro, né. E outras versões que já são conhecidas pela Hasbro, como o Ironhide, o próprio Optimus, são peças que uma vez que você compare as versões da Hasbro e as versões paralelas, sempre eles botam alguma coisa acrescentando algo de diferente nas peças não oficiais. As embalagens, geralmente, elas não trazem muita informação, principalmente quando não é as embalagens da Hasbro. Então, você tem aqui somente mesmo o nome, aí eles inventam uns selos aqui, onde eles botam umas frases, umas palavras que não tem o menor sentido. Então, olha isso, né, Metal Dishon, joint, não faz sentido o que tá escrito aqui. Mas, ainda bem que essa falta de senso não chega na figura, no personagem. Pelo menos, o trabalho feito ali é muito bacana. Vamos a ele. Quem já conhece, ou até tem, a versão da Hasbro, que é o NPM3, já repara de cara que existe aí algumas diferenças. Pra começar, toda essa parte interna do Bumblebee, na versão da Hasbro, predomina muito a cor preta. Não existe muito diferencial de pintura, onde se enriquece alguns detalhes de partes aqui. Pelo menos nas fotografias que eu vejo, porque eu nunca tive em mão dessa versão da Hasbro. Eu já vi alguns reviews e tal, e vi que predomina muito que ele é muito empretecido por dentro. Não há muito detalhe. Já vi no formato carro também, é quase impossível distinguir um do outro. Fica mais fácil de identificar quem é o Hasbro, não há uma vez que você vê montado na versão robô. Quem tiver aí, inclusive, a versão Hasbro, quiser botar no comentário qualquer detalhe que eu possa ter deixado passar, legal. Mas, você pode ver toda a pintura que é necessária pra que essa peça tenha, realmente uma peça de nível, tá presente no personagem, e eu digo pra vocês que eu fiquei muito satisfeito. O material utilizado, nas partes amarelas, é um plástico de ótima qualidade, você vê que não é nada mole, fraco. Quem já viu outros personagens paralelos, tem visto que eles têm feito um trabalho incrível, e conseguem bater, assim, ferozmente, o orçamento da Hasbro. E esse foi o fator determinante pra eu optar por essa versão. Com relação a acessórios, eu tive um pequeno problema aqui na remessa. Eu quase cheguei a pensar em não fazer o vídeo agora, enquanto esse problema não fosse resolvido. Mas, eu acho que ele não vai afetar em nada o gosto que eu tenho pelo personagem. Não veio faltando nada nele, ele tá todo completo, tudo certinho. Mas, esse personagem, ele vem com o canhão de mão, que é acoplado ali na mão direita, em especial, que é, inclusive, a arma principal do Bamboo Bee. E essa versão LTS, além dela, vem com esse martelo, que é o martelo mais conhecido no filme do Last Night, no último filme, ele não tem muito a ver com essa versão do Camaro, baseada no primeiro filme. Mas, eles não tem muito critério com essas coisas e mandaram mesmo. Só que na minha embalagem veio faltando, não tá lá, não consta o canhão. Tá lá o espaço no blister e o canhão não chegou. Eu já entrei em contato com o vendedor e ele garantiu que vai enviar pra mim. Então, vamos lá, pessoal. Olha, vou começar aqui pela parte da face, né? Que é a parte que todo mundo gosta de ver primeiro. Você vê que ele tem todos os detalhes. É possível ver, devido à qualidade da pintura, a profundidade aqui, né? Você vê que ele tem mecanismos internos na cabeça. Aqui, o legal, que tem aquele movimento onde você pode trocar, né? Ele fica com esse... Aqui você tem a face normal, mas movendo aqui pra cima, é possível tirar e pôr a versão do capacete dele pro modo combate. E aqui você fecha. Isso eu fiz certo. Muito legal. Pra você escolher como vai expor a figura. A equipe se levanta e volta pra versão normal. Ele tem articulação normal de cabeça. Ele olha pra cima, olha pra baixo, com os lados direitinho. É um pouco firme aqui. Achei meio... Não é exatamente fácil, não, de movimentar. É bom também que não fica aquela cabeça toda molenga, né? Mas, como ele é muito firme, na hora que você vai mover, esse painel de transformação dele aqui acaba, às vezes, saindo do lugar. Eu não vi nenhum clipe aqui pra segurar. Igual tem, por exemplo, no Wheel Jack, né? No Earth Rise. Você vê que chega a ser difícil de fazer a movimentação. Tem esse detalhe aqui, legal, que é possível ver nos filmes durante a transformação. Eles puseram esse detalhe. Você tem aí o encaixe certinho aqui do peitoral depois que sai da versão carro pra robô. O abdômen também, muito direitinho. Aqui você tem, ó, a placa do carro, com a numeração, toda pintadinha. Esse detalhe dessa cor, puxando pro grafite e enaltecendo aqui, acentuando esses detalhes em cobre, como se fossem molas, coisas que são inerentes a robôs, assim. Ficou muito bacana. Aqui na mão, você tem a articulação independente do dedo indicador. E os outros dois dedos, eles já não são independentes. Eles ficam juntos, mas também, junto, ele é articulado. Você pode fechar completamente o punho do Bumblebee. Seja pra segurar uma arma e até pra poder pôr o canhão, né? O canhão, esse meu, que não veio. Aqui na articulação do braço dele é total. Ele lembra muito, né, nesse aspecto funcional, os Bumblebees já conhecidos, a versão Deluxe Less. A movimentação é praticamente a mesma. Ele não se difere muito. O que difere mais ele é esse acabamento, detalhes da transformação que a gente vai ver mais à frente, e o tamanho dele. Você vê que ele, por ser um masterpiece, ele é maior do que o Bumblebee que a gente tá acostumado a ver. Vou colocar aqui a régua em centímetros. E dizendo pra vocês aqui que do pé dele até a cabeça, pelo menos, ele tem aproximadamente 17 centímetros. Se for contar aqui com a porta ali como asa, ele pula pra 20 centímetros. Baseado no que você vai botar na sua prateleira aí, que ele pode ocupar. Então, seguindo aqui, ó, a parte da perna. Tem aquele, aquela movimentação clássica de masterpiece, né? Que faz aquela catracazinha, pra você ter, evitar o risco de perna mole, né? Aqui na parte de trás dele, ó, você vê que o backpack é bem maneiro. Já conhecido também pelo Bumblebee, mas eles conseguiram diminuir bastante aqui essa parte, que normalmente nas outras versões fica bem grandão, bem proeminente. Aqui tá bem disfarçado, porque todo o capô do veículo se dobra. O teto do veículo é todo dobrável. E vai, ele se dobra todo e fica todo embutido aqui dentro nessa parte das costas. Protegido por essa peça aqui dobrável. Olha como ficou legal também aqui a parte da traseira do veículo. Ela se dobra de tal forma que ela se acopla à lateral dele. E encaixa, então não fica, não fica aquela peça sobrando muito, né? Tá tudo muito bem aproveitado e é muito bem encaixado também. Aqui não permite que fique nada solto, não acontecendo como uma versão do Bumblebee, que esse pé aqui, ele praticamente fica mole pra fora, assim, que ele não tem um encaixe. Se não me engano é aquele Premiere Edition, Deluxe Class. Se você mover aquela tornozeira dele, ele vai tudo pra fora, assim. Isso não acontece com essa versão Masterpiece. Mas aqui você tem a porta dele e o carro todo naquele formato asa de abelha. Porque, ó, o objetivo de quem projetou o Bumblebee é justamente fazer com que ele se assemelhe mesmo com uma abelha. Por isso a cor amarela e tudo. Com relação ao martelo, eu posso mostrar aqui, porque ele veio, né? Olha como ele é bacana, né? Material muito bom. Ele é todo inteiro, maciço. Ele não tem aquele jeito que, assim, desse lado você tem a figura. Quando vira, é aquela forma vazia, né? Não, ele é bem desenhado dos dois lados. Só achei ele um pouco pontudo demais, né? Aqui você tem umas pontas aqui. Como não é emborrachado, é plástico duro mesmo. Não sei se, de repente, não seria aconselhável isso pra uma criança. A criança pode botar isso na boca e se machucar. Vamos, então, agora, fazer uma comparação do Bumblebee com outras peças que eu selecionei aqui pra esse momento. Vou começar aqui pela versão deluxe do Bumblebee Fusca. Da Estudio Series. Aqui, ó. Premiere Edition. Também deluxe class. Versão do The Last Knight. Aqui. Colocar ele lado a lado com Ironhide. Esse, sim, é o meu Ironhide. Versão da Hasbro. Aí, como eu não tenho a versão do Bumblebee, eu não sei dizer se essa escala está certa. Porém, como eu já vi outros reviews de gringos falando e colocando os personagens lado a lado, eu percebi que eles são exatamente do mesmo tamanho. Pra fechar aqui a comparação. Tem que ser ele, né? Claro. Optimus Prime. Essa, minha versão também, é a versão Legendary Toys. Isso é fácil reconhecer pelo tom de azul mais escuro do que o da Hasbro. E, embora eu não tenha colocado aqui junto a ele, ao invés de uma espada só, ele vem com duas. Mas a escala, pra mim, me parece muito boa o tamanho dele em relação ao Bumblebee. Então, chegou o momento de vermos como é que fica esse personagem na sua versão do Camaro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto